Oi, gente! Pra quem não conhece, eu sou Adoro Rodrigues, Atleta Pro e FBB. E hoje, eu começo mais um vídeo-aço pra vocês. E hoje, gente, hoje, hoje, realmente... Nossa, quanto hoje, meu Deus! Hoje, realmente, eu estou com os primeiros convidados aqui. Porque o Rubens não conta, né? O Rubens é, tipo, ele sempre tá... É da casa. E ele tá aqui atrás das câmeras. Oi, amor, tudo bem? Beleza? Na cama, com a Dora, com o Ricardo Corbuti e Ivna Corbutia. Corbutia! Oi, gente! Sejam bem-vindos, gente! Obrigado pelo convite! É uma honra vocês estarem aqui comigo. Meus primeiros convidados, estou feliz demais. Obrigada! Digo mesmo! Então, vamos lá, né? Vocês mandaram as perguntas no meu Instagram. E aí, agora, eu vou fazer pra eles... Eles não sabem, vai ser surpresa e... Vocês estão preparados? Acho que sim! Então, vamos lá! Primeira pergunta. Tizumba tá perguntando se vocês pretendem ter filhos. Nossa, essa pergunta que mais fazem na vida! Todo dia, todo dia! Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E perguntaram muito pra mim isso aqui. Eu fui e peguei um ali, mas... E agora, com o Logan aqui? Quem sabe, né? Não tá dando, assim, uma cocerinha... Uma cocerinha no útero, não é? Mas eu consigo entender isso porque todo vídeo eles veem o Corbucci ficar grávido. Eles não entendem por que você tem que ter filho. É verdade! Toda semana é um filho diferente. E aí? Então, a gente quer ter... Não quer? Sim! Sim! Ai, dele falar que não agora! É, ele tem... Só que nós temos que ver com aquele botãozinho de liga e desliga, né? Eu acho que não vai ver, cara. Mas então, a gente quer ter... Só que a gente quer aproveitar mais um pouquinho antes de descomprometer. Isso a gente sabe que não é fácil. É muito bom, mas... Vocês estão vendo aqui, né? Eles estão me vendo aqui com a gente. É uma responsabilidade muito grande. Então, realmente, a gente gosta muito de planejar muito as nossas coisas, né? Nossa vida. Então, isso é uma coisa, assim, que vai, com certeza, mudar toda a nossa vida. Então, a gente tem que estar bem planejado, bem certo disso. Exato. É isso. Perfeito. Tiago Underline GLSS perguntou... Por que vocês moram em uma casa humilde, sem desmerecer, já que vocês trabalham no YouTube? Por que vocês moram em uma casa humilde e vocês são ricos pra caramba? É... É sabendo assim, né? É mais ou menos assim, né? Pergunta do cara. Bom, quando a gente foi escolher o nosso apartamento lá em Brasília... Brasília tem... É um dos metros quadrados mais caros, né? Do Brasil. E a gente tinha duas opções, né? Ou a gente escolheu um lugar longe, longe dos nossos pais, longe do nosso trabalho, maior, ou um lugar menor, só que estaria perto dos nossos pais e perto dos nossos trabalhos. A gente optou por ir pra um lugar menor e, enfim, o YouTube entrou depois disso, né? A gente até melhorou um pouco financeiramente. Eu nunca deixei de trabalhar. Agora que a gente veio aqui pros Estados Unidos, que mudou mais ainda a nossa rotina. Eu larguei o meu trabalho, tô dedicando exclusivamente pra isso. Mas, galera, quem trabalha assim no YouTube não é rico, não. Não, mas, na verdade, você trabalha. Você falou, ah, eu larguei o meu trabalho. Não, agora você tá trabalhando muito mais do que não dá. Eu tô trabalhando muito mais agora, muito mais. As pessoas acham que o YouTube, pra gente, é só diversão, gente. Não é, é um trabalho. A gente vê aqui, né? Tanto o Rubens, a gente fica o tempo todo trabalhando. E eles, ele também focadaço. Criando vídeos e tal, pra poder fazer pra vocês. Mas é bem isso que ele falou. A gente preferiu ficar perto dos nossos pais. A gente ficava cinco minutos da casa deles. E, sei lá, quinze do trabalho. Então, a gente deu prioridade pra isso. E até porque a gente não ficava tanto em casa, né? A gente viajava muito e saía muito no final de semana. Então, a gente também não tinha por que ter uma casa muito grande se a gente não ia passar muito tempo nela. É, mas a gente também nunca foi muito questão, assim, de ter coisas muito grandes, casa grande, carro grande. Ser ambiciosos. É, a gente sempre gostou de ter as coisas na medida, entendeu? Nunca esbanjamos nada, né? Você só esbanja na comida mesmo. É só na comida. A galera via eu andando de gol. Ô, você ainda tá de gol, cara. Eu falei, mas o carro só muda de um lugar pro outro. Não dá problema, é econômico. O dinheiro que ele usa, ele gasta com a comida. Exato. É isso. Aí sim. Tiago Rocha 2 perguntou. Quanto tempo vocês pretendem turistar nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta boa. É, então, até lancei um vídeo essa semana no meu canal. Vou deixar aqui, ó, no e-card pra vocês. Que a gente ia ficar duas semanas, né? Mas acabamos decidindo usar aí o nosso tempo do visto de turista, né? E aí a nossa passagem tá pra... Novembro. Novembro. Então... Ou seja, eles vão morar aqui por seis meses. Uhul! Dá pra comer muita coisa. É. Muito boa. E dá pra gravar muito pra essa galera aí, né? Você tá com um canal agora também, né? De vlog. É Corbute Vlogs. Então, eles têm três canais. Corbute Vlogs e a Ivna Corbute. Por que que eu falo Corbute toda vez? Ivna, é porque é mulher. Aí eu falo Corbute. É que bom. Exato. Agora seis vídeos por semana. Dois Corbute Vlogs, dois da Ivna Corbute e dois Corbute It. Mas você não trabalha? Eu não trabalho. Na verdade, um adendo aqui, pode ser porque você está relacionando o nome Ivna ao país da Rússia. Falando sério, na Rússia, quando a mulher casa, ele sofre o acréscimo da letra A no final do sobrenome. Ah, mentira! Aí! Se um cara chama Constante Nove, a mulher dele vai chamar Constante Nova. Uau! Mas isso é verdade? Realmente eu lembro disso. Então, eu deveria chamar Ivan. Não, só a mulher, né? Não, é o último. É o sobrenome. Então é Ivna Corbute. Então você vai ficar Corbute mesmo. Entendi. Meu Deus. Então é isso. Fleury Alarcão. Comendo tanto nos desafios, nos sente fome absurda quando está em dieta pela diferença de quantidade? Na verdade, eu fico bem feliz na hora que eu volto para a dieta. Porque, enfim, é tanta coisa que o que eu mais quero é voltar para a dieta. O problema é quando são quantidades menores, né? Quando eu não fico completamente satisfeito, às vezes no outro dia dá vontade de continuar comendo besteira e tal. Mas, normalmente não. Mas você controla bem, né? Controla bem. Você fica na dieta certinho, semana toda. Eu só acho que você faz esses desafios aí todo dia, né? Nos últimos dias aí que o coach quebrou minhas pernas, comprou umas pizzas gostosas, comprou uns negócios aí. E, cara, ele come com receio, assim. Ele come com medo, tipo, ai, será que eu devo comer? Não. Falei, cara... É engraçado que isso nos desafios eu não sinto. Porque o desafio eu já encaro como um planejado, tá? Ali planejado, vou fazer aquilo. Então não tem problema nenhum. Agora, quando eu faço furo, assim, que eu não deveria estar fazendo, né? Não me propus a fazer aquilo, aí é um pouco pior para mim. O que eu acho incrível é que ele consegue sempre comer a mesma coisa. Tipo, e não enjoar, assim, sei lá, se deixar ele comer um mês, a mesma coisa. Frango, vegetal, arroz, acabou. Mas aí os desafios não saem... É engraçado. Mas fazendo... Aplausos pro cara. A tentação que você é atleta. Mas, assim, fazendo desafio por semana fica mais fácil, né? Porque, assim, eu como a mesma coisa, mas na hora do desafio, aí eu como só coisa gostosa, né? Então fica mais fácil. H... Roldão. H Roldão, sei lá. Corbucci, além de comer muito, tem algum hobby? Agora eu faço lives de jogos. É verdade, cara. E é um trabalho. É um trabalho. Mas é um hobby, você gosta de jogar. Eu sempre gostei de jogar, né? Eu parei porque... Antes não era... Introducto. Mas antes não era uma atividade remunerada. Agora juntou as duas coisas, então... Então quando você não tem nada pra fazer, você joga. Agora eu acho que sim, mas... Se não tem nada pra fazer, você vai treinar. É, é o hobby dele, gente. É um card, vou... É, mas eu acho meio difícil não ter nada pra fazer. Porque sempre tem coisa pra fazer. Com o YouTube a vida não para. Eu tô precisando arrumar um hobby desse aí, cara. Pra eu ter um álimo pra falar pra Doro do porquê que eu jogo videogame. Você tá trabalhando, né, amor? Ganhar pra isso. Ô, beleza. E você? Você faz o seu balé. Eu danço. Tem muitos hobbies, né? É verdade. Tem lettering. Na verdade, tem várias coisas. Você inventa também, né? Tipo, ah, não tem nada, ela vai inventa alguma coisa pra fazer. Eu gosto de aprender coisas novas. Cara, impressionante. Não tem nada pra fazer, eu vou descansar. É diferente. Fran Miola. A Ivna passa vontade de comer as coisas enquanto o Corbucci tá gravando? Então, já passei bastante vontade no começo. Porque ele pedia só o que ele ia gravar e pronto. Aí eu comecei a brigar com ele. Pô, traz pra mim também, né? Eu fico aqui assistindo uma hora a gravação. De tanto tomar bronca, eu aprendi. E os fãs começaram a dar bronca. Então, assim, eles me ajudaram. Mas aí, hoje em dia, ela sempre come alguma coisa, normalmente, nos desafios. Só que, às vezes, não aparece ela comer, né? A galera, ah, você não dá comida pra ela, eu não sei o que. E ela é tão magrinha, né? Eu não gosto de que eu faço fome. Mas você come, você come bem, né? Eu como, eu como. E você faz dietinha também, segue firme e forte. Com o Coach Rubens, aqui os dois. Sim. Faz o aumento. É, eu furo mais do que ele, com certeza. Eu já reparei isso aqui em casa também. É, é porque quando eu furo, eu furo com vontade. Eu também sou igual a vocês. Estraga grande. É. Porque um pouquinho não me satisfaz. Às vezes, ela vai lá e come um pedaço de chocolate. Ou um pedaço, assim, de chocolate. E como isso, gente. Eu falei, eu não consigo. Ou eu como a barra inteira de chocolate, ou não consigo. É, o problema é que são várias vezes os pequenininhos. É, então. Quando junto. Ah, mas aí não dá nada, né? Por isso que você é magrinho, assim. Sena e trindade. Qual foi o desafio mais difícil que você fez? Eu recebo tanta essa pergunta. É porque toda hora que é um desafio tão difícil, que parece que é aquele que eu tô fazendo na hora que é o mais difícil, entendeu? E teve alguns que eu não consegui completar. Mas um dos que eu considero mais difícil, dos mais difíceis, foi o dos 4GB, que é um lugar que é lá de Brasília. Chama Gordo Lanches. Eu ia falar dele também. É, porque os ingredientes dele eram bem difíceis. Ele era um lanche que não era tão úmido, tão molhado. Isso tudo dificulta. Joga as calorias lá pra cima. E foi um lanche bem trabalhoso. E eu consegui completar. Foi quase uma hora de batalha ali. Caraca. Eu lembro que eu olhava por debaixo da mesa, a perna dele mexendo, assim. Eu tava agoniada pra terminar logo. Você não fica nervosa, tipo... Fico. Porque eu vi o desafio dele, cara. E hoje eu ficava nervosa. Ele, eu... Ai, meu Deus, que medo. Tipo, porque... Sei lá, ele começa a mudar. É porque você fica pensando. Será que é agora que ele vai passar mal? Será que... Enfim. Mas você lembra de mais algum outro, assim? Teve um que a gente viu, que acho que foi... Não sei se foi donut, alguma coisa, assim. Tipo, doce, você falou que era pior. Tem algum? É, doce... É, porque aí não é mais questão de quantidade, né? É que você fica enjoado de comer. Tipo assim, às vezes, 2 quilos de donut é muito mais difícil do que 5 quilos de comida de arroz e não sei o quê. Você tem que fazer daqui, daqui do... Do Krispy Kreme. Nossa. Aí sim. Então... Aí eu faço com você. Ouvi. Esses muito diferentão, tipo, frutos do mal, sorvete, coisa gelada, assim. Eu fico um pouco mais tensa, porque, né? Sei lá. Coisa gelada, baixa muita temperatura. Não dói a cabeça? Não, eu não tenho refreeze. Ah, você não tem? Mas baixa muita temperatura corporal. É meio zoado. Bom, eu já ia perguntar outra coisa. O que é que tem? Vitorian 182 perguntou. Quando ele come 10 quilos de comida... Nossa. Pera aí, pera aí. Pera aí. Deixa eu terminar a pergunta. Quando ele come 10 quilos de comida e ela fica com muita vontade de sexo, como que você faz? Não faz, né? Caraca. Ó a pergunta, cara. E se você passa mal, tipo, como é que vai? Depois de desafios não há amor. Por isso que ele só faz desafio uma vez por semana. É, mas aí tem uns outros dias, né? Ou antes do desafio também. Teve alguma vez que você passou mal, você teve desafio, foi... Aquela que eu começo a perguntar, desculpa. Já teve algumas... Deu umas gorfadas, assim, tipo... Antes de passar mal, não. Mas, assim, que... O trabalho foi árduo. É boa. Eu lembro de uma viagem pra Goiânia. Aí, aí. Tá ficando bom. Pra Goiânia, que... O quarto inteiro ficou só cheiro de cebola. Tipo, até o dia seguinte, assim. Eu quase não dormi. Saia da minha pele, a cebola. Além de não rolar nada, ela ainda vai ter que dormir no outro quarto. Eu tenho que aturar cada coisa. Esse foi um dos primeiros, inclusive. Angélica Rosa, 21. Como conseguiu secar comendo grandes quantidades? Ah, é. A questão do saldo da semana, né? Não é uma refeição isolada que vai determinar, entendeu? Assim, eu vou ter que fazer um jejum antes, um jejum depois. E ficar em restrição nos outros dias. Pra, no final das contas, eu continuar emagrecendo. Mas, nos dias seguintes do desafio, meu peso sobe. Aí, retenção sobe. E aí, com a dieta e o treino, aí vai perdendo novamente, entendeu? E o treino é bem puxado, né? Sim. As pessoas não dão muito valor pro treino, né? Elas falam, ah, porque a dieta, a dieta... Mas, cara, você tem que massacrar no treino também, que vai mudar o seu físico. Então, e ele treina muito. Os dois aqui, você tá treinando pra caramba também, né? Eu ia dizer aqui que, na verdade, eu acho que é o conjunto das duas coisas. Porque eu sempre levei o treino bem mais a sério e nunca dei muito valor pra dieta. E aí, do ano passado pra cá, que eu comecei a seguir direitinho, eu comecei a ver muito mais resultado. Então, acho que... Mas, é. Mas eu vou te falar, cara, que uma pessoa que não treina, só faz dieta, né? Fica com o físico, assim, né? Mais ou menos. Mas a pessoa que treina bem e não faz dieta, fica com o corpo físico melhor, na verdade. Mas, assim, o conjunto, filho, você vai ficar perfeito. Os dois juntos potencializam demais os resultados. É. Agora eu tenho uma última pergunta, cara, de uma pessoa que é muito especial. Yves, na amiga. Conta pra gente como é ser casada com o maior comedor do Brasil. Sabe quem que perguntou? Hã? Cô, de ruba, escuta. Então, pra mim, ele é sempre o Ricardo, que eu conheço há 15 anos. O Ricardo não. É, então, nós, o cara, o cara é o maior comedor e o nome dele é Ricardo. Ih, cara. Então, na verdade, pra mim, não mudou muito de quem ele é, de quem ele era antes de ser o maior comedor, né? Vocês se conheceram, você... Você não fazia, né? Ah, não. Você fez agora. Foi 10 anos depois que eu comecei a fazer o desafio. A gente se conheceu em 2006. O canal começou em 2016. E quando ele falou que ele ia fazer, você, tipo, de boa? Eu já via que ele comia bastante, né? A gente... Tinha desconfiança. É, a gente saía com um amigo, até tava contando essa história esses dias. E aí, eles ficavam se instigando, tipo, a gente ia num lugar, aí terminava lá e ele falava, e aí, a gente vai comer onde agora? Aí ele, ah, se você foi, eu vou. Se você foi, eu vou. Então, a gente já foi vendo que ele comia bastante. Aí, um belo dia, você descobriu... É, apareceu um desafio lá. Foi de açaí, não foi? Ah, eu acho que eu consigo, foi. Três linhas de açaí. Aí, eu acho que eu consigo. Aí, foi e foi. Caraca! Que manda, três linhas de açaí. Bom, gente. Então, foi isso. Já acabou. Nossa, passou rápido, né, cara? Foi. Bom, gente. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. E, muito obrigada, gente. Agradeço. De coração, gostei demais. Ah, tem que ter a segunda. Com certeza. Então, vai ter a segunda. Comenta aí, gente. Se vocês querem, comenta bastante. Só se for proibidão. Mano! Você me deu uma ótima ideia. Proibidão com esse casal aqui. Fechou? Fui. Tchau! 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 Tchau.